Se bora Brasil, não colou com interrogação, te pergunto, você já deu o seu like? Se bora Brasil, não colou com interrogação, te pergunto, você já deu o seu like? Se bora Brasil, não colou o seu like? Se bora Brasil, não colou com interrogação, te pergunto, você já deu o seu like? Se bora Brasil, não colou com interrogação, te pergunto, você já deu o seu like? Se bora Brasil, não colou com interrogação, te pergunto, você já deu o seu like? Se bora Brasil, não colou com interrogação, você já deu o seu like? De homenagem às escolas do Rio, já foi Portela, já foi Salgueiro, eu acho ótimo, viu? Assim como é bom, você dá o seu like e, claro, após esse vídeo, conferir a nossa playlist. Tem várias coisas gostosas de escolas verde e branca, como a... Imperatriz, porra! Isso mesmo. Esse samba de cara, sei não, viu? Já tô começando a ficar cansado dele, hein? Aí a comissão de frente, ai gente, que tudo de bom, mostrando várias comissões da mocidade, várias não, né? Temos uma, duas, três, quatro dos seus campeonatos de 90, nem lá se salvava, viu? Aqui também tá muito simples, só que os escafandrios estão tudo de bom, olha lá! Eles vão se movimentando, né? De acordo como foi as comissões de cada ano, os robozitos no meio, gente do céu! A ideia tá ótima, eu escolheria apenas uma dela, deixa eu ver qual que a gente escolhe aqui. Talvez os robozinhos, né? Ou, não, de 96 os freks têm, estão nervosíssimos, olha lá! Mas temos que canetar, gente, porque não tem uma unidade, não está... Olha, tem o Aladdin, samba e tudo mais. Não tem unidade, aí fica difícil de defender. Tem de 79 também o primeiro campeonato de mocidade com descobrimento do Brasil. Mas eu vou te falar uma coisa, eu passo o pano lindamente, tá? Porque a mocidade é minha escolha, mas eu não sou torcedor de arrancar os cabelos, não. Já foi isso o tempo. Então, pra mim, esta comissão de frente, por que não? É ponto! A estrela guia do meu carnaval, ela que nasceu no futebol. É doente, o céu! E o castor! Gente, o castor passou ali, que coisa mais hilária, meu Deus! Olha lá! O enredo da estrela guia que brilha no céu, vem a mocidade independente de Padre Miguel. Gente, essa rima aí, viu? Por isso a comissão de frente é bem clara na sua proposta. Eu tô achando ela até divertida, menino. Melhor do que várias, viu? Com aqueles tripézões quadrados, horripilantes, aqui não. Aqui tá bem nostálgico. Você gostou, Pipon? Não, eu não gosto dessas coisas nostálgicas. Eu gosto de coisas tristes, gafanas. Todo mundo sabe disso. E vem o primeiro casal, Pamela e Anderson. Todos em verde e branco, né? Por causa das cores de Padre Miguel. Ela parece a Babi, não parece? Gente, eu acho que eu tô gostando até agora. Eu só não gosto dessas bolas coladas de qualquer jeito. Ai, gente, bola não dá, né? Tantas vezes que a gente viu na avenida, é só pra gente ficar com raiva. Mas a roupa tá bacana. A capa dele tá legal. O costeiro também dele tá bem bacana. Só o dela, que parece que tá faltando, né? A saia também tá um pouco arriada pra cima. Mas eu gostei, não achei ruim, não. A bandeira da Iurapuru, ela parece da Tijuca, não parece? Da Tuiuti. Bacana a escola homenagear a outra. Mas eu homenagearia. A Tuiuti ou a Tijuca, sabia? Mas vale a homenagem pra mocidade independente de Padre Miguel. Vale ou não vale, people? Ele tá zangado aqui porque não queria as cores verde e branco, por causa do enredo. E a apresentação do casal. Ó, muito bem, muito boa. O chapéu dela também, né? Com o tufo, tá bem colocado. O Iurapuru dando o seu recado. E eu abri alas com o nome da escola, porque em São Paulo é obrigatório. No Rio deveria ser também, tá? Eu acho que marca bem o nome da escola. Bem chamativo. Gosto assim. É ponto. Só que de um lado e do outro tem umas esculturas tristes, gente. E essa águia, hein? Ah, faz parte. Faz parte da escola. Então, vambora. A estrela devia estar bem melhor, gente. Porque ela tá meio desproporcional também. As fotos nas latas. Ó, tem os assoares ali. E o destaque. Nossa. Esse tá trash, hein? Esse não tá muito bom, não. Eu gosto aí, ó. As composições. Parece que eles estão meio água, né? Com essas barbatanas. Tá legal até. E tem o Cristo Redentor. Com o manto que é a bandeira da escola. Tá bacana. Esse Cristo Redentor vai passar ano que vem de novo. Vocês vão ver. E o Castor na frente ali, hein? Gente, mas eu não gostei desse povo todo listrado de verde, não, tá? Representando os malandros. Quem conhece a história do Castor, sabe? Aqui eu achei uma fronte. E não dá também. É o Castor que tá parecendo o Barbosa da TV Pirata, ó. Bom, o Abrielas Processo 2, ele tá ok, tá? Não é nada demais que você fala. Nossa, é um imperador do Ipiranga, né? Porque pra mim ela é a campeã. Pra mim não é pra todo mundo. Mas tá legal. Tá bacana. Até agora nas cores de mocidade. A escola não tá fazendo feio. Isso aqui pode dar color. Vem as baianas. Nossa, com a fantasia. Nada a ver. Olha essas cores. Esse vermelho camussa profundo, né? E tem rosa. E tem amarelo. E tem lilás. Gente, pra que tudo isso? O coração representando amor pela mocidade independente. Mas não parece. E nem parece baianas também, né? Ai, eu não gostei muito não, viu, People? Pois eu gostei. Vocês que não entendem nada. Ele tá saliente falando isso sempre, né? Que a gente não entende porra nenhuma de escola de samba. Tá bom, né? Nota 9.5. Olha, com todo respeito ao puxador. Ele é muito bom. Mas eu não sei se é o microfone. Tá muito gritado, galera. Não, pelo amor de Deus. E a bateria, hein? Com esta roupa. A fantasia da bateria se refere à mestre André? Ai, meu Deus. Mas dessa maneira, como se fossem presidiários, não tá dando. Não tá colando. Não tá rolando. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. A bateria, tem hora que ela é boa, mas tem hora que ela é meio lisa, sabe? Não instiga ninguém, não nos excita. Mas vamos dar um ok. E agora o samba, esse lá, 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 simples demais a letra, sem criatividade. Vai tentando, né? Você fala, nossa, tá tentando, tá tentando e não consegue. E é um samba que tá na sua playlist? Meu Deus do céu. A mão da bomba fez o eixo lá. Lá, 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 lá. Pois eu gosto deste samba. O Acesso 2 não é mais o mesmo com a passagem dele, Will. Eu sei que você vai falar que é melhor do que é da Imperador do Ipiranga, da X9. É que, hum, hum, este samba está nos anéis e está nos streams. E tenho dito, hum. E ele se zanga, né? Se não concordar, menino, parecem algumas pessoas por aí que não pode falar um A. Ai, eu tô começando a ficar cansado. Aí vem as alas referentes aos enredos. Mas, assim, como era a Verde Meu Xingu, o Irapuru e essa fantasia aqui, hein? Meu Deus do céu. A ave lá em cima parece que tá empalhada, né? E essas coreografias também. Não dá certo, gente, pra escola pequena. Ah, não dá, não. E a Ludmilla continua ali. Deixa! Nossa, essa aqui parece que a gente tá entrando no crime de terror, viu? Ai, meu Deus do céu. Mas tá bacana. Olha essa cabeça bem infernal lá em cima, né? Nossa. Mas o macacão preto. E você, Satanás? Aí o Verde volta nessa fantasia que não é acreditada, né? A gente sabe que são dos enredos da mocidade. Vamos ver se a gente consegue aqui, porque não dá, gente. Uma ala não entrega pra outra. E aí fica bem difícil pra fazer o vídeo. Mas quer saber? Tá uma ala brilhante, tá uma ala modesta, people. Agora, vem a ala do chuechoar. Eu não gostei, hein? Pois eu gostei. Olha só os peixinhos. A escola tá bem brilhante. Eu gosto do brilho que a escola proporciona, sabe? Tá criativa essa ala. Só essa parte das vestes que não tá bem solucionada. Olha o canto dos componentes. Ponto. Que o homem tenha o orgulho dessa gente. Independente. Independente. Caixa. Caixa de terra. Tu trocante a bateria. Agora, essa dourada aqui. Qual é o enredo pra lá de Marrakech? É isso? Ai, gente, olha. Tem fantasia que funciona, outras não. Porque quando tem fantasia assim de pijama. Aí, meu filho. Não tem como dar nota 10. 8.6 dúzia. Mais um casal de mestres que sale porta-bandeira. Essa aqui, eu acredito que se refere a Vila Lobos. Olha lá a nota musical. Pois é. Eu achei até criativa. Simples. A gente tem que analisar conforme o grupo e a escola, tá, galera? Só a saia dela que algumas penas parecem que estão querendo sair correndo. Antes da hora. Mas, enfim. A roupa dele também merecia mais um pouquinho de requinte. Essa aí é a Solange. Bichara? Não, é não. Eu tô me desculpando. É, assim. As pessoas estão se preocupando com as suas escolas e não com a minha. Toma! Toma! O acesso do hoje de São Paulo, você sabe que tem apenas duas alegorias. Até aí, ok, por causa das condições. Só que sempre na segunda alegoria, mistura-se muita coisa. Os camelos, né? Referência ao campeonato de 2017. Tem um calango ali, é isso? Bom. Referência à Vila Lobos também. Descobrimento do Brasil. Tá tudo misturado. Mas tá uma mistura gigante. Que você não consegue dizer. Ah, esse carro refere-se a isso. Não, né, gente? Então é uma pena. Deve se mudar. Traz tripé. Tripé pequeno. Que eu acho que fica melhor pra dividir o enredo. É Buda lá em cima, ó. Vem bem iluminado. Mas o carro até que não chega a ser ruim. Ele só tá misturado. E esta cobra, hein? Referência ao campeonato da escola de 96. Da bomba. Mas uma coisa a gente tem que falar. A escola tem muito brilho. E ela não tem problema de acabamento. Os camelinhos estão tão fofinhos. Mas é uma alegoria que, tirando Buda, que também tá bom, é frágil. E essas composições também, minha filha. Você pensa que tá em casa? Não dá, né? Não, gente. Não deveriam colocar a Avenida Brasil. Aquele desfile tenso da mocidade de 94 aqui. Estão aparecendo que sucos jorrando o petróleo. Eita, ela ruim. Mas o canto da escola tá bom, viu? Agora, palhacitos referente a 2002. Eu acho que eu não gostei. Prefiro a da Avenida Brasil. Olha, tá bonitinha, né? Só o chapéu preto aí, que não tá combinando muito bem. A coreografia deveria estar um pouco melhor, né, galera? Gente, vamos abolir coreografia em São Paulo? Pelo amor de Deus. Nem sempre dá certo. Mas eu gostei. Tá um colorido bonito. Tá um cuidado. Ó, os sapatilhas rosas. E tá uma festança também. Assim que é bom. Estão com cores meio complicadas, mas tudo bem. Não, aí voltam de novo as roupas de dormir, né? Esse costeiro também tem fotos do quê? Não dá pra entender, gente. E jogado aqueles panos lá atrás de costeiro. O Pamplona fala que é cangalha, viu? Ai, que vontade de bom Antártica. As outras fantasias estavam melhores. Essa aqui é bem não colou. Mais coisas que a gente chama caneta. E faz essa cara. E eu não sei por que o segundo carro não encerra, porque ficam várias alas. Parece que tá faltando bastante coisa. E essa fantasia do cangaço é qual enredo mesmo? Será que é 2007? Do artesanato? Então, misturou-se muita coisa e o verde já era da mocidade. E esses cactos? Tá parecendo geleia do Casa Fantasmas. Ele falava assim mesmo. Essa aqui, será que é 2009 das notas musicais em preto e branco? E pra que mais uma aula coreografada? Pelo amor do pai. E as coisas caindo tudo. Essa aqui até que tá bonita a cartola, mas é marrom misturado com terra. Gente do céu. Que porra de carnaval é esse? Brincadeira, brincadeira. Elogios? Pros componentes. Todos eles estão cantando muito, mas pontos. Gente, o terceiro casal. Olha que bafônicos. Parece de primeiro. A cara da mocidade independente. É ou não é essa roupa? Muito década de 90 e tal. Essas penas. Lindíssimos. Pontinhos pra eles, tá? A gente tá enchendo de ponto nesse vídeo. Mas olha o mestre Sala, como ele tá dando um show. Ai, muito bom. Pra mim é a melhor coisa do desfile até agora. Uiu, pra que essa voz? Porque eu quero. E aí tem a sala atrás que não é mostrada e que mesmo de longe tem a bandeira da mocidade ali. É tanta cangalha, viu? Meu Deus do céu. Um verde que não se completa, que não se... Nossa. A imagem do alto. A escola não tem conjunto, gente. Começa com o verde e aí fica. Esse dark todo. No conjunto, a escola não foi bem, não. Não custa nada. Não custa nada. Te fazer sonhar. Quando. Aqui em bancada se levanta. Alor de bancada. Sua torcida toda. É assim que é bom. Bom, o irapuru da moca passou e você vê. O sambódromo todo parado. Esse refrão, meu Deus do céu. O samba que não se comprova. A homenagem até que começa singela com a comissão de frente, com a Brialas. Tirando, é claro, a escultura do Barbosa, que é o gastor de Andrade. E aí a gente vê que a escola não vai conseguir grandes coisas porque teve desfiles melhores. Quer saber? Estava todo mundo esperando a dona X9 paulistana que vinha a seguir. O irapuru, que tem azul e amarelo, ela praticamente deixa suas cores de lado para o verde e branco. Só que só teve momentos pontuais, né? Para mim, o ponto mais alto é o terceiro casal, sem dúvidas nenhuma. E a escola encerra em nono lugar, 268,5. Rebaixada porque rebaixaram 3. Ai, gente, para que essa maldade, hein? Enfim. Bom, o desfile tem pontos altos, componentes, o casal. Gosto da comissão de frente também. Mas de resto, ela deixa muito a desejar. Gente, é questão de tempo. Só substitui o material pelo outro, ajustar aqui e ali. Porque, pobrinha, pobrinha, a escola não estava não, viu? Não é mesmo, people? Pois agora eu não sei mais, viu? Eu acho que eu vou votar no não coloco. Menino, você hoje está bem periclitante, viu? É sim. Não gosto da comissão de frente, não gosto do casal. Eu só gosto das fantasias com as cores maravilhosas. É? Então tá bom. Vai lá, Grupo GC, dê a sua opinião agora. O Carnaval de São Paulo não precisa ficar fazendo homenagem às escolas de samba do Rio, visto que isso não acontece. Ao contrário, né? O Rio não faz homenagem a São Paulo. Agora, essa comissão de frente... Que coisa bizarra! Gente, que bagunça essa comissão de frente! Quando eu li algumas coisas no YouTube, eu li assim, esse Cristo... Não gostei muito. Essa comissão de frente também, achei assim, embaralhado de coisas. Pois eu defendo a comissão de frente. Muito bacana essa homenagem a todos os desfiles históricos da escola dos anos 80 e 90. Destaque realmente para o castor, saculejante, quicante, sensualizante. Falando rápido aqui, porque eu não quero o senhor Rogério Andrade vindo até que minha casa me ameaça de qualquer coisa, viu? Mas apesar dos problemas do estouro no tempo, eu decidi da Urapuru da Mãe, que é muito melhor que da Mãe Cidade, independente de Padre Miguel. Eu acho que esqueceram de falar para a Urapuru que as cores da Mãe Cidade é verde e branco. Gente, homenagem à Avenida Brasil é pedir para que um carro atropele mesmo a escola. Acho que o castor entregou demais. Ficou parecendo o castor vestido de castor lá no salão do automóvel, né? Ficou bem parecido, não ficou? Esse castor me conquistou. É galera, Urapuru da Moca 2024, para você colou ou não colou, a enquete já está na aba comunidade. Entre na página principal aqui do YouTube, do canal, e aí do lado das playlists tem lá, comunidade, e tem bastante enquete, bastante aviso. É só entrar lá. Lá também tem o nosso link para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Quando você se tornar membro, você tem que ir lá na aba comunidade que está lá. O link para você entrar nesse grupo maravilhoso que a gente fala de carnaval o ano inteiro. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, beleza? Semana que vem tem mais, hein? Assista também a resenha da Mocidade 93 que fizemos ontem. Maravilhoso esse desfile, hein, people? Não, não, não e não. Que isso? Valeu, galera. Grande beijo. Bom fim de semana. A mão da banda fez o eixo lá. Sua lá. Nham? O que é isso? O que é isso?